Na janela lateral Um pico e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem domínica Ei! Vem! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau um brilhante Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beirão Conheci as flores E os cemitérios Conheci os homens E os seus velórios Eu olhava da janela Lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Do cavaleiro macho Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar O detail? Você não quer acreditar Obrigado. O que é isso?